E olha só quem chegou aqui pra gente fazer um unboxing e primeiras impressões, Motorola One Vision. Pois é, esse smartphone foi lançado agorinha pela Motorola, com preço sugerido de R$ 2.000, mas eu tava pesquisando aqui, já dá pra encontrar ele bem mais barato. E cara, é um aparelho que traz configurações interessantes, hein? Nesse vídeo eu quero falar mais sobre essas configurações, fazer ali uns pequenos testes e dar um pouquinho da minha opinião pra vocês. Claro que essa opinião ainda não é um veredito final, eu preciso testar durante alguns dias pra falar sobre as câmeras, sobre bateria, sobre o desempenho, entre outras características dele. Lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, pra se inscrever, ativar o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos, clicar no gostei, porque isso ajuda demais. E ó, vem cá, vem cá, chega mais pertinho aqui. Eu quero agradecer muito, muito a vocês que quando me reconhecem, vem pra tirar uma foto, vem pra falar que assiste o canal, eu gosto demais disso. Esses dias mesmo eu tava viajando, fui pro Beach Park e cara, foi muito boa a sensação de o pessoal me reconhecer lá, pedir pra tirar foto, entre outras coisas. Aí um grande abraço pro Matheus, que sim, foi lá, tirou foto, postou no Instagram dele, me marcou. E sim, eu agradeço imensamente o carinho de vocês, a audiência de vocês, tudo bem? Então é isso, vamos lá, vamos pro vídeo do Motorola One Vision. E como vocês podem ver aqui, olha só, o aparelho tá lacradinho, obrigado Motorola por ter mandado ele lacradinho. Eu gosto muito quando vem assim, porque é aquela primeira sensação, né, de ó, ó, cortar o lacre. Isso é muito, mas muito bom. É besta, eu sei, mas é bom. Algumas características dele a gente já vê aqui, ó, na parte de trás, que é a câmera traseira de 48 megapixels, olha só. 48 megapixels com estabilização óptica e inteligência artificial, hein? Quero ver sobre essas câmeras, quero ver. Uma tela, a tela dele tem uma característica que se diferencia dos demais, que é uma tela mais esticada. É uma tela Full HD de 6.3 polegadas, que ele chama de Cinema Vision. Por isso o nome, Vision, que é aquela tela compridona na proporção 21 por 9. É bem esticada, vou mostrar já já. E a câmera frontal também, gente, ó, de 25 megapixels. Estou na expectativa que essa câmera seja boa, pelo amor de Deus, Motorola, tenha feito uma câmera boa. Ela tem um buraquinho ali na tela, vou mostrar, vou mostrar. E aqui embaixo, mais embaixo, temos informação sobre o armazenamento, que é 128 GB de armazenamento interno, 4 GB de memória RAM. A bateria, 3.500 mAh. Ora, merecia um pouco mais, talvez, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos tirar ele aqui da caixa, olha só. Temos aqui o aparelho que já vem com capinha, isso é bom, eu gosto quando já bota uma capinha. Deixa eu tirar aqui para mostrar um detalhe para você. A cor, velho, tipo um café, ele chama de bronze. É uma cor muito bonita. Eu prefiro o azul, ele tem duas cores, o azul e esse marrom, café, bronze, ele chama de bronze. Mas, cara, ó, é bonito, hein? Dá um, ó, dá um efeito, dá um efeito da hora, ó. É legal, olha a câmera aqui, as câmeras traseiras. A câmera secundária de 5, 5 megapixels, tem um flashzinho LED ali. O sensor aqui, ó, leitor digital, que eu quero testar já já. Deixa eu tirar esse plástico aqui, vou colocar. Olha o buraquinho aqui da câmera frontal de 25 megapixels, olha o buraquinho aqui. Quando a tela está apagada, não dá nem para ver direito, né? Deixa eu colocar para ele ligando. Olha essa tela, gente. Olha essa tela, mano. É grande, velho, olha isso. Só que ele é estreito, ó. Ele é bem estreitinho, olha a diferença dele para um Mi 9, por exemplo, ó. Olha a diferença. Olha essa, ó, é largão, né? O Mi 9 é mais largo, olha a diferença. É interessante isso, dá um aspecto de conforto, cara. Dá um aspecto de, é, pegada confortável. Eu vou configurar ele já já. Enquanto isso, a gente vai olhar aqui os acessórios, o que é que vem dentro da caixa. Olha, aqui nesse papelãozinho temos manuais, olha só, manuais. Ejetor do chip, tem o ejetorzinho do chip e o chip, no caso o conector dele é híbrido. Você tem que optar por usar ou dois chips ou um chip e cartão de memória. Vou mostrar logo para vocês. Eu gosto de mostrar, vou mostrar logo. Ó, vamos tirar aqui o slot do chip. EJT, ó, 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 slot híbrido. Você escolhe dois chips ou um chip e um cartão de memória. Mas lembrando que ele vem com 128 GB de armazenamento interno. É uma memória, sim, confortável, hein? Tem aqui cabo USB tipo C, obviamente, USB tipo C, muito bom. Um carregador, uma fonte de, peraí, ainda. Olha só, uma fonte 12V, olha só, 12V, 1.5A. Isso quer dizer que tem uma fonte de 18W, carga rápida, carga turbo. Eu gosto do carga turbo da Motorola. Realmente carrega bem rápido. Temos um fone de ouvido bonito aqui, ó, com borrachinhas extras, tamanhos diferentes, para diferentes tipos de ouvidos. Ó, é bonito, hein? Não sei questão de qualidade ainda, mas eu gostei, hein? Vamos ver mais detalhes sobre o design desse dispositivo. Aqui na parte de baixo, temos o conector USB tipo C, microfone, saída de áudio. Nessa lateral aqui, temos botão de ligar e desligar, olha só, botão de volume. Na parte superior, microfone para redução de ruídos. Conector para fone de ouvido, isso é bom, isso é legal. Ninguém deveria tirar, o fabricante não deveria tirar o conector. Temos a câmera aqui, ó, o furinho aqui, não é um furinho tão pequeno, né? E temos a saída de áudio em cima. Agora deixa eu configurar ele e já já eu volto para mostrar alguns detalhes para vocês. Beleza! Voltei, hein? Vou puxar o bichão aqui do bolso. Estava brincando com ele ali fora, tirando umas fotos. Cara, vou mostrar para vocês. Olha isso aqui, ó. Presta atenção. Ah, o leitor digital, hein? O leitor digital está aqui, bloqueadinho. Olha só ele aqui atrás. Vou encostar o dedo. Desbloqueou. Mais uma vez, bloqueado. Encostei o dedo. Desbloqueou. Ele é rápido para desbloquear, mas demora um pouquinho para aparecer, para a animação dele. Eu estou achando um aspecto geral, depois que eu mexi nele aqui e malenei um pouquinho, eu percebi que a animação dele é muito suave, sabe? Ó, ó. Tipo, você está aqui. Ó, arrastei. Ó, presta atenção, ó. Cliquei. Você vê? Ele não é 100% instantâneo, como alguns outros modelos. Mas, assim, não é que ele é lento, mas ele tem umas animações muito suaves. Eu, particularmente, gosto mais quando é assim, ó. Pum, instantâneo. Sim, mostrar as fotos, ó. As camerazinhas. Cara, olha isso. Olha isso, ó. Vou entrar aqui. Tirei essas fotos aqui. Uma coisa que eu tenho que prestar atenção é o seguinte. Eu estava tirando foto de plantas e ele estava reconhecendo como comida. E botando um contraste super elevado, uma saturação super elevada. Olha essa foto aqui, ó. Ó. Não estava tão verde assim lá fora, ó. Mas olha a nitidez. Olha a nitidez. Ficou boa, hein? Ó a camerazinha aqui aparecendo. Ó. Olha o azul da mangueira lá atrás, ó. Muito, muito azul, cara. Estava muito azul e não estava tão, tanto assim. Olha isso, ó. Ó, gente, ó. Pegando bem os detalhes. Os detalhes lá da planta. Olha a sujeira dessa folha. Cara, a nitidez dessa câmera realmente é boa, viu? Muito boa. Essa aqui eu tirei com a câmera frontal. Sem o modo desfoque. Câmera frontal na resolução de 25 megapixels, que é 4 pixels, que ele multiplica. Ele faz um jogo lá e consegue uma nitidez muito boa. Achei um pouco lento para ele tirar a foto. Você clicou, ele fica... Aí captura. Eu queria que fosse mais rápido. Quando está na resolução inferior a 25 megapixels, ele fica melhor. Ele tira bem mais rápido a foto. Beleza? Então é isso. Foto aqui. Agora a foto com o modo desfoque. Olha só. Lá atrás, as plantas desfocadas e eu focado. Como vocês podem ver, eu estou nítido. Olha os meus dentes lá. Lá atrás, bem desfocado. Gostei, hein? Deixa eu procurar outra foto aqui. Tirei uma foto legal aqui do cachorro. Espalhaça aqui, ó. Com a língua, meio metro de língua para fora. Diga, é assim, nojento? É assim? Eu também boto aí, ó. Aí. Tomei aí. Olha a nitidez, ó. Olha a nitidez. Muito boa. Focou bem. Pegou bem mesmo. Tá boa essa foto. Foi uma qualidade muito, muito boa. Ó. Legal. Olha os pelos, ó. Ó. Legal. Gostei. Gostei das câmeras traseiras. Ah, essa daqui está com o modo desfoque, ó. Ó, a diferença. Sem desfoque. Ó, desfoque lá atrás. E o legal é isso aqui, ó. Você consegue ajustar o desfoque depois da foto tirada. Ó, vem aqui. Clicou aqui, ó. Nível de desfoque. Eu posso aumentar. Posso focar lá atrás. Ó, focar lá. Não está dando para ver, né? Mas espera aí, ó. Deixa eu ampliar aqui. Pronto. Deixar assim. Pronto, ó. Dá para desfocar o que você quiser. E focar só no que você quiser. Eu quero deixar o cachorro focado. Olha o nível aqui, ó. Lá atrás muito desfocado. Se eu diminuir para cá, ó. Se eu diminuir para cá. Ó como ficou. Quase nada de desfoque. Aumentei. Desfocou bastante. Isso é legal. Eu acho bem interessante quando ele te dá essa possibilidade de ajustar o nível de desfoque depois da foto tirada. Isso é bem legal. Parabéns pela Motorola por permanecer com essa característica. Eu gosto. Eu gosto dessa característica. Em questão de câmera, eu tenho que testar mais. Só que eu gostei. A princípio, a qualidade me agradou muito. Claro que lá fora está muito claro. Durante a tarde, 3 horas da tarde, muito claro. Eu quero ver mesmo isso aqui durante a noite. Em baixa luz ou luz artificial de teto de casa. Agora falando sobre a tela, eu gostei. Eu gostei de uma característica que ele tem, que é o HDR10, ó. Pesquisa aí no teu aparelho. Vê se teu aparelho tem HDR10. Você pesquisa HDR10 aí no YouTube. E se ele liberar essa opção aqui, ó. Essa opção. A resolução. E na frente da resolução, ó. Pera aí. Aqui. Aparecer HDR. É porque ele tem tecnologia. Ele tem suporte a essa função. E isso é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Olha só a qualidade de imagem, ó. Se você pegar um celular com HDR e um sem HDR, vai ver a diferença. Ó. Deixa eu aumentar o brilho. Lembrando que ele tem, ó. Aquele aspecto, ó. Muito esticado. Ó. Cara, olha o nível de cores. A câmera não está conseguindo pegar todos os níveis de cores. Mas eu olhando aqui, ele está pegando minhas cores bem legais. Olha isso. Outra coisa é a questão do sistema. É. O sistema está legal. O sistema é o Android 9. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Configurações. Ele tem o Dolby Atmos. Ô. Abri foi câmera. Ele tem o Dolby Atmos aqui para dar uma qualidade melhor de áudio. É bem interessante isso. E questão do fone de ouvido. Ô. Do fone de ouvido. Mano. Eu estou meio aéreo. Questão do sistema operacional que eu mostrei para vocês. É o Android. O Android 9 já. Está super atualizado. É o Android 1. Então você vai ter garantia de duas atualizações e tal. E receber atualizações primeiro que os outros. Que é uma baita de uma mentira. Estou brincando. Mas nem sempre o Android 1 recebe a atualização primeiro que os outros. Mas é para ser assim. Então você tem uma certa garantia do Google aí. Outra coisa é o fato dos moto gestos. Moto ações. Ele tem aqui. Balançou. Acendeu o flash. Balançou. Apagou o flash. Está aqui. Fez esse movimento. Abriu a câmera. Fez esse movimento de novo. Mudou para a câmera frontal. Isso é legal. Isso é bem legal. Tem o modo mototela também. Não chegou nenhuma notificação aqui. Mas quando chegar a notificação. Ele vai acender aqui. Ó. Ele vai acender só as notificações aqui. Os ícones. E você clica e dá um resumo do que é a notificação. Então no aspecto geral. Cara. Esse aparelho não parece ser uma má opção. Claro que tudo depende de preço. Se você encontrar por um preço bom. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Para as lojas confiáveis e parceiras aqui do canal. Então clica aí. Quem sabe não está com promoção muito boa. E compense sim comprar. Beleza. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau. Tchau.